Salve, salve rapaziada do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Bom gente, bora lá pra mais um vídeozão top. Hoje eu vou dar uma dica aí pra quem tem moto preparada, isso vale pra outras motos também, beleza? Mas principalmente aí pra pop, fechou? E o que acontece? Todo mundo sabe aí que o motor da popzinha 110 é bem tecnológico, mas que a Honda fez uma série de restrições aí, tanto pra passar na questão dos poluentes, quanto pra também não matar a venda aí de outras motos aí. E como é a moto de entrada, ela tem que ser a moto mais fraca da Honda, mas a gente sabe que não é assim. E bora lá, então vou falar pra vocês aí sobre uma coisa bem interessante. Deixa eu só trocar aqui a câmera e eu já vou mostrar pra vocês aí do que que eu vou falar, beleza? Bom, é isso aí rapaziada, a gente vai falar hoje sobre velas, ok? Velazinha de ignição. E eu quero dar uma dica muito bacana pra vocês aí, mas antes aí eu já peço aí que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, né? E também que você, pô, deixa o comentário aí. E é isso aí, fechou? Seguinte rapaziada, aqui nós temos velas de ignição, tá? Pra quem não sabe, vela de ignição aí, ela é responsável aí por gerar aí a centelha que vai aí no motor, beleza? Ela é responsável por gerar a centelha. E a partir da centelha você tem aí a ignição, né? E aí, consequentemente, você tem a expansão aí, gerando aí o ciclo de expansão que vai fazer todas as peças aí se moverem, né? E permitir com que o motor ganhe potência, beleza? Então, aqui a gente tem a vela. O que acontece, rapaziada? As velas de ignição, elas têm graus, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tô com duas velas da NGK aqui. Aqui eu tenho uma CPR. CPR 8 e A traço 9. Então, o que acontece? CPR, a gente vai ter nos modelos aqui, cada letra aqui significa o modelo, né? Então, deixa eu só tirar ela aqui. Ó. Então, eu não sei o que significa cada letra, tá? Eu não sei, já vou avisando. Pesquisei no site da NGK também, não achei. Mas, provavelmente, esse CPR deve ser alguma coisa relacionada à rosca, tá? O tamanho aqui dessa parte que vai dentro do cabeçote, tá bom? Ou pode ser também esse tamanho aqui, ó. Então, provavelmente, são essas medidas, né? O 8, galera, o 8 é o grau, né? Da vela, se ela é uma vela fria ou uma vela quente. Beleza? E na tabela da NGK, o que que acontece? Na tabela da NGK, nós temos... Lá funciona assim, ó. Você tem, vamos supor, o 1 é uma vela muito quente e aí você tem até o 9, que é uma vela mais fria, né? Então, quanto maior o número, né? 9, 10, mais fria a vela é. E aqui a gente tem, tá vendo, ó. A CPR, essa aqui é a original da Pop, CPR6. Essa aqui é a vela CPR6. E essa aqui é a CPR8, que é as que vai em Titã, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. O código delas é igual, tá? Aqui, ó, CPR8 EA-9 e essa daqui é CPR6 EA-9S. Beleza? As duas são R, tá? NGKR, tudo bonitinho. O que que acontece, galera? Elas são idênticas, tá vendo? Elas têm o mesmo tamanho, a mesma rosca, o mesmo eletrodo, o mesmo tudo, tá? Então, é bem... São bem parecidas. São idênticas, na verdade. A única coisa que muda nelas aí é o grau. Mas como assim, Pedro, o grau? Calma lá que eu vou explicar pra vocês agora na lua. Rapaziada, tamo aí, ó. Fiz um gráficozinho aqui pra vocês, só pra poder ilustrar, tá bom? O que eu quero falar aí a respeito das velas, beleza? Tô gravando aqui com o microfone por causa dos cachorros aqui da vizinha. Então, bem provavelmente, minha voz vai ficar bem protuberante. Então, vamos lá, rapaziada. Seguinte, ó. A gente tem um gráfico aqui. Tá? Então, aqui nós temos a temperatura. Fechou? E aqui nós temos a rotação do motor, beleza? Então, é um gráfico bem simples. Lembrando que isso aqui, ó. É temperatura dentro da câmera de combustão. Pra quem não sabe, aí dentro da câmera de combustão dos gases chegam a temperaturas altíssimas, beleza? E o RPM, tá? Lembrando aí, rapaziada, que quanto mais rotação, maior a temperatura, beleza? Então, aqui, ó. CPR 6. Que é a vela que vem na Pop. Original da Pop. CPR 6, galera. Ela já é uma vela quente, tá? Então, vamos só... Isso aqui é um gráfico que eu tô fazendo só pra ilustrar, tá bom? Eu não tirei... Eu não fiz nenhum teste específico com ferramental. Pra poder falar pra vocês com exatidão qual é a temperatura, tá? Mas, isso aqui vai ser só pra ilustrar. Então, assim, ó. 5.500 RPM, ela já começa aqui, ó. Com uma temperatura aí de 400 graus. E vai subindo. E quando chega ali no corte, a gente já tá com uma temperatura aí que pode exceder aí. Ou chegar próximo dos 800 graus, beleza? É muito quente mesmo. Por que que eles usam uma vela assim, tão quente? Primeiro, porque com esse excesso de calor aí, a combustão se torna mais limpa, tá? Então, você consegue queimar ali, digamos assim, que a maioria do combustível dentro da câmera do combustão, beleza? Então, sai poucos poluentes, fechou? Mas, o lado ruim disso é o quê? É a pré-ignição, tá? A partir do momento que você chega a uma temperatura muito alta, começa a ter pré-ignição. Porque não começa a respeitar, tá tão quente ali a câmera de combustão, que ela não começa a respeitar a ignição da vela. Ela começa a ter pré-ignição. Quem tem pop aí, já deve ter reparado que quando a pop, ela já tá com o motor quente e você chega muito perto do corte, como a vela original, ela vem ganhando potência e para. Olha, eu vou ilustrar aqui mais ou menos o que acontece com a pop, quando você usa a vela original. É como se a média da moto ficasse muito boa. Ela faz assim, ó. É como se a potência dela fizesse isso, ó. Tá aqui mais ou menos uns 7 mil RPM e aqui é o corte. Eu não sei aí se vocês já sentiram isso na sua pop, mas ela faz isso. Ela vem muito bem e aí depois a alta dela fica ruim, tá? Por que que fica ruim? Porque aqui já tá acontecendo a pré-ignição, fechou? Se você for querer usar gasolina pura também na sua moto, na sua pop, se você quiser fazer gasolina pura, eu não aconselho por causa da pré-ignição, beleza? O álcool, ele ajuda a evitar a pré-ignição dos motores aí. Só ficar reclamando da gasolina brasileira, mas, mano, é gasolina do mesmo jeito. Eu não sei que tem álcool nela, mas na maioria dos países, acho que não tem um país no mundo que vem de gasolina sem ter álcool, tá? E álcool é bom, sabe? Evita a pré-ignição. Então, se você colocar gasolina pura, tem até um vídeo meu que eu fiz um teste com gasolina pura, o motor esquenta e aí ele começa a grilar. Isso aí, rapaziada. Se isso aqui ficar muito quente, ó, você pode falar tchau tchau pro seu motor aí que ele vai pro beleléu, beleza? E aqui a gente tem a CPR 9, tá? A CPR 8 vai ficar com o gráfico um pouquinho mais pra cima aqui. Então a CPR 9, que é a vela que eu tô usando na fúria da noite. Ela tá com CPR 9. Então vocês já conseguem ver aqui que desde baixa rotação, média rotação, ela já vem mais fria, tá? Ela já vem mais fria e no pico aqui do corte, ela vai tá muito abaixo da CPR 6. Isso permite que a gente também possa usar um giro maior. Que nem no meu caso eu tô usando 10,5 de giro. A temperatura vai aumentar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então esse aqui seria o gráfico de corte original. Corte original aqui. O meu ainda excede um pouco. Ele continua subindo a temperatura até 10,5. Só que não chega nem próximo da temperatura que seria com a vela mais quente, tá? Porque a minha tá com um corte com 10,5. E aí o que acontece? Voltando aqui, a gente tem isso. O que acontece? Nós temos um maior desempenho, porque além da ignição, a vela tem mais uma função. Que é o quê? Esfriar o motor. Então ela dissipa o calor também, tá? Tá, galera? Pra quem não sabe aí, a vela de ignição, ela também ajuda a dissipar o calor que é gerado ali dentro do motor, beleza? Então por isso que a gente tem essas velas mais quentes e velas mais frias. Ela também ajuda a dissipar. E ela, a CPR 9, ela não faz nada além do que ajudar a dissipar o calor, beleza? Isso aí, a gente tem um maior desempenho. Só que em contrapartida, a moto fica bem mais poluidora, né? E o que acontece? Quando você troca a vela da sua moto, você vai sentir que ela faz isso, ó. Tá vendo? Aqui como sendo o corte também. Por quê? Aqui a gente não tem mais o problema da pré-ignição, beleza? Então, olha como é que fica a diferença. Aqui você tem uma média muito boa. Aqui não, aqui você já tem uma média e alta boa também. Só pela troca da vela. Vela de iridium, Pedro. Mano, esquece. Pra mim é só jogar dinheiro fora. Só ajuda a pegar mais fácil. Economia de combustível aí, não tô muito preocupado com isso. E eu não aconselho. É uma vela muito mais cara. Só pra vocês terem uma CPR 9. Uma CPR 9. Ixi, galera. Agora acabou. Agora acabou. A cachorrada vai começar. Pera aí. Pera aí. Então, galera. Voltamos aí, ó. É... Só pra lembrar aí que a CPR 9, ela custa... Eu paguei na minha R$30,00, tá? É... R$30,00, CPR 9. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Essa dica aí foi dada pelo Bu99. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Maluco, manja de pop, manja de preparação. O cara é top. É... Então, rapaziada. É basicamente isso. Fechou? Eu mostrei pra vocês duas velas. Tá aqui as duas velas que eu mostrei. Eu mostrei a CPR... CPR 8, que é da Titan. Tá? CPR 8 e a traço 9. E a da Pop, que é a CPR 6. Na minha moto, nesse exato momento, eu estou com a CPR 9. E a traço 9. Olha lá. Que é a vela da... É a mesma vela da MT-09. Fechou? É... Só tirar o capacete aqui. E é isso que eu falei pra vocês. Tá? A moto, ela melhora o desempenho em alta, porque ela não vai sofrer da... Pra ignição, tá? A moto funciona normalmente. Primeira ligada do dia aí. Eu vou acelerar muito forte. Se vocês puderam ouvir aí, ó. Motorzinho ronca gostoso. E é isso aí, beleza? Minha moto está totalmente na gasolina. Eu não estou usando mais a mistura. Depois que eu preparei o cabeçote, eu não precisei mais usar a mistura. É totalmente na gasolina. Você sente que o cheiro... Você sente o cheiro, sabe? É... Da questão da poluição, assim. Você sente o cheiro mais forte. Uma moto sem ECU... Sem ECU, igual está a minha. Sem ECU. Quer dizer, a minha está com ECU. Mas uma moto original, eu usaria uma CPR-8. Não usaria uma CPR-9. Quais são os benefícios de você colocar uma vela dessa? Os benefícios são que a moto vai trabalhar com uma rotação... Desculpa, com uma temperatura mais fria. Tá? Vai evitar aí a prevenição. E também vai ajudar aí na proteção do seu motor. Porque o motor vai trabalhar... Todo o cabeçote ali vai trabalhar em uma temperatura mais baixa. Tá? E também vai trabalhar com uma temperatura mais baixa. A vela vai ajudar a dissipar mais esse calor aí. Então ela vai trabalhar com os graus a menos. Vai proteger o seu motor porque a temperatura vai ser menor. E vai aumentar o desempenho em alta, tá? Aumentar o desempenho em alta porque não vai ter a tal da pré-ignição. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi a dica de hoje aí. Vela de ignição. Beleza? Muito top. E é nóis. É nóis. Ó, só para mostrar aí para a galera. Deixa eu ver se está aqui perto. Olha lá. Olha lá. CPR-9. Tá? Mesma vela de ignição aí. Da MT-09. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. E aí, gente.